MÚSICA 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 PLEIADES NO ESTÚDIO SHOW LIVRE CADÊ ELES? OH! TÁ EMBAIXO, TUDO BOM? TUDO BEM TUDO BOM, SITIA? ESSE AQUI NÃO É O DISCO OFICIAL EU MOSTEI DE SACANÁGEM E TAL PORQUE VOCÊS NÃO CHEGARAM A GRAVAR AINDA, NÉ? NÃO, AINDA NÃO AINDA TAMOS TRABALHANDO NELE E ESSAS FORAM AS QUATRO MÚSICAS QUE NÓS FIZEMOS ATÉ AGORA E AINDA TÁ TEM VÁRIAS EM DESENVOLVIMENTO AINDA O SEJA, VOCÊS ESTÃO COMPONDO MÚSICAS DE VOCÊS, É ISSO? ESTAMOS, ESTAMOS E JÁ TEM VÁRIAS COM A BASE PRONTA E TEM UMA OUTRA AGORA QUE TÁ QUASE FINALIZADA SÓ VOLTA OS ÚLTIMOS AJUSTES E TAMOS AÍ E QUEM QUE COMPÔE? QUEM QUE ESCREVE AS LETRAS, POR EXEMPLO? O PROCESSO DE COMPOSIÇÃO É FEITO EM CONJUNTO MAS QUEM COMEÇA, QUEM DÁ A BASE DA MÚSICA PRA GENTE É O André, Guitarrista Esse grande cara aqui? Esse cara grande, enorme, gigante Não, pode ser baixinho Mas o cara é potente Ele é o melhor guitarrista que tem aqui, sabia? Eu toco guitarra também Não, o cara é foda Realmente ele faz umas músicas bem legais Ele dá a base E depois, em conjunto Cada um junta e faz Faz em sua determinada área O melhor de si E dá alguns ajustes E depois A letra é um processo complicado Na verdade Algumas músicas fui eu que fiz Outras foi ele Outras vezes até a mãe dele já fez pra gente Ah, então não vale A mamãe fez Ah, vou entregar Não, não Mas foi uma música bacana É, a letra E depois Eu coloquei a melodia Essa coisa Porque a letra é sempre Mais complicado mesmo É, é mais complicado Porque tem que encaixar a métrica E tudo mais Então, mas Eu to sempre dando maior força Todo mundo dá força E agora, esse lance da BBC de Londres Vocês concorreram com 1.100 bandas, é isso? Como é que foi que pintou esse lance? Foram 1.100 bandas de 34 países Do mundo todo Ó, 34 países do mundo todo Eu pensei que fosse 34 países só do Brasil Não, cara Envolve um processo de galáxia também Vocês entendem? Não, tudo bem Vai, eu entendo Mancada de vocalista Mas O Francisco Que é o nosso empresário-produtor Babá e tudo mais Tudo Não entrega, não entrega tudo Ele ficou sabendo disso pelo Orkut Aliás, grande parte das coisas que a gente fica sabendo é pelo Orkut Ficamos sabendo E ele resolveu escrever Vamos ver no que é que dá Ele inscreveu E a gente passou na primeira fase Que foram 20 bandas Foram escolhidas 20 bandas dessas 1.100 E depois teve a terceira fase Que eu escolhi 6 bandas E 6 bandas para a terceira fase E depois ia escolher a melhor Nós ficamos em nono Paramos aí Mas Que isso, cara Entre 1.100 bandas Que isso, 1.100 bandas O André Você apanha do pai para tocar bem também? Que nem o Michael Jackson ou não? Às vezes Às vezes Sério mesmo? Depende Meu Deus do céu E por que você escolheu tocar heavy metal, hein, André? Ah Não Decidi tocar heavy metal Quero tocar rock Tocar o que for bom Você não gosta de hard rock? Você não gosta de Você gosta de strokes? Eu não conheço, não Hard rock eu gosto Você começou a ouvir rock o quê? Ouvindo os discos do seu pai, é isso, né? É Você nunca pensou em roubar os discos do seu primo? O mais novo? Não Meu primo Os primos que eu tenho Não curtem tanto Eles não curtem rock, não? Alguns sim Outros, não Quais os guitarristas que você gosta? Que você acha Bam, 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 é? Ah, eu gosto muito do André Asquice Do Kiko Loureiro São os que eu mais gosto Gosto do Kiko Hammett Você acha que você chega lá? Que você tá quase lá Que você já toca melhor que eu Já É o que eu toco faz tempo, hein? Ah Tomara, né? Nossa De firmeza, hein, meu? O grande guitarrista Maior é o guitarrista que tem aqui E agora? O que vocês estão fazendo? Vocês estão em turnê, é isso? Digamos que é uma turnê Vocês são de Minas, né? Nós somos de BH Nós começamos fazendo shows lá E agora a gente tá com uma visão maior Que é vir aqui pra São Paulo E já estamos sonhando em ir pra frente Conquistar o mundo, né? Porque vocês já ganharam de 34 bandas Mil e cem bandas Vocês já deixaram mil e poucas pra trás É, esse é o nosso objetivo Chegar lá Conquistar o nosso sonho E começando aos pouquinhos E já tá em São Paulo Nós fizemos vários shows aqui em São Paulo Shows muito, muito bons Público maravilhoso Que chique, hein, meu? É, foi... Aliás, tem uma coisa Vou até falar com o... Você tá falando muito Você tá com a voz meio zoada, né? Marcos, vocês abriram o show de Purple, é isso? É, foi foda, meu Você fica falando palavrão aqui Sua mãe sabe o que você fala palavrão, né? Não, foi... Tipo, foi muito... Foi assim, foi muito bom, senhor Clemente Foi muito bom, assim Foi sensacional, assim Foi o maior show que vocês já fizeram? Já, não? É, maior casa de show de BH, né? Foi... E... Mas... A gente começou antes, né? Não tava tão cheio Só que foi muito bom mesmo Ó, que legal E... Não assusta, não? Entrar, assim, em uma banda tão nova Assim, já abriu de Purple Assusta, né? Mas... Fazer o quê? Pô... A gente teve um bom aceitamento do... Eles não jogaram pedra em vocês? Tomate? Não, não jogaram, não Eles gostaram, até Ô, tá louco Você trouxe para aquele time Para o Cruzeiro ou para o Atlético? Para o Galo, lógico Aê! Esse foi mesmo Esse aqui não conta Somos maioria Ele trouxe para a América, né? Ou para o Ipatinga Boca Juniors Boca Juniors O que? Você é argentino, meu? É mesmo? Minha família toda é de lá Eu sou brasileiro Mas meus dois pais são de lá Ah, o Boca Juniors é legal Porque eu jogava o Tevez lá, né? Você fala igual o Tevez Você entende? Você entende o que o Tevez fala? Entende? Eu nunca vi muita entrevista Não entendo nada também, não Bom, mas muito obrigado Então, quer dizer que vocês estão com trabalho próprio Logo, logo vão estar lançando o disco aí? É, logo, logo A gente vai lançar o disco E vamos continuar Cada vez mais Mais e mais Quem que é a sua ídola de Boca Juniors? Aquela mina do Arcade Fire, é isso? Ah? Aquela mina que entra no Arcade Fire Uma loirona Arquienemy É Não, é Arcade Fire é Arquienemy Tudo igual, né? Isso, cara Que isso Não, tipo assim Ela realmente é uma das minhas ídolas Até que eu conheci ela, cara Você conheceu ela? Eu conheci ela Tipo, depois que eu conheci Foi como se você estivesse vendo a Xuxa Vai na verdade Grande Rainha dos Baixinhos Não, depois que eu conheci ela Eu ainda fiquei mais fã dela Porque ela é uma pessoa maravilhosa Ela é, nossa Ela foi super gente fina comigo Depois do show Ela cansadaça Depois da turnê Era o último show dela no Brasil Último show de turnê Ela cansada Rouca Louca Louca Ainda me deu uma tensão Nossa Foi fantástico Arquienemy Arquienemy Ângela Goso Ah, chique, hein? Muito obrigado vocês virem aqui Obrigado, rapaziada Boca Juniors Esse foi o estúdio show livre com Pleiades Obrigado, hein, meu amor Obrigadão Obrigadão Obrigada a vocês Foi ótimo estar aqui Valeu Beijinho, beijinho Tchau, tchau Tchau, foi Tchau, foi Tchau, foi